Fernão, quero te ouvir, então, Lula retornou da Índia só para refazer a mala, para a Janja poder trocar o modelito e agora ele segue em rumo a Cuba e aos Estados Unidos e como bem lembrou o Silvio, nada do casal visitar as vítimas da tragédia que assola o estado do Rio Grande do Sul em razão das chuvas e do ciclone, Fernão. Pois é, isso aí, sabe, eu olho para isso com muita preocupação porque não é só essa questão do luxo, é até secundária, isso aí indica que na cabeça dele o Brasil está ganho e que agora tudo que ele precisa é só não perder esse país que está ganho. E isso não é porque ele confia que as multidões que estavam ausentes do 7 de setembro vão sufragá-lo eternamente, é porque ele não está contando mais com isso. Ele está sabendo que, por enquanto, ele não tem... O país está dividido, ele não tem uma Força Armada, mas ele tem o Supremo Tribunal. O Judiciário não existe mais. E o Congresso está encurralado e está desorientado. E essas Forças Armadas, desprezadas pelo país, junto com ele, é um perigo adicional. O 7 de setembro foi inequívoco nisso. O Lula e elas são hoje execradas pelo povo. E isso tende a levar eles a se unir. Então, tudo isso sinaliza aquilo que ele está afirmando diretamente quando ele vai lá sentar no colo do Xi Jinping, do Putin, que hoje está recebendo aquele maluco lá da Coreia do Norte, que vai levar para ele mais munição para ele jogar em cima dos ucranianos, a quem o Lula negou ambulâncias. Então, nós estamos falando, cara, de uma coisa muito barra pesada. Essa coisa do luxo, até o Brasil perdeu isso aí. Na semana passada, o ministro Barroso casou, não sei se foi uma filha ou um filho, lá em Brasília, naquele Yacht Club, guardados por dois barcos da Marinha do Brasil, por filhos de sua majestade, o nobre ministro do Supremo, dentro daquele laguinho que tem a maior quantidade de barcos de recreio por cabeça do Brasil. Embora não tenha mar lá, tem só aquele laguinho. É a maior quantidade de Yacht do Brasil por cabeça de Brasília. É isso aí. Essa turma está sambando na cabeça do Brasil e não está mais preocupado com o que o povo está vendo ou deixando de ver. Não está querendo enganar ninguém. É sexo explícito e isso é a maior ameaça que pesa contra o Brasil. É essa atitude. que indica que eles têm certeza de que não tem competidor e se aparecer algum, eles mandam prender.